E fala galera, vem aqui com mais um vídeo para o canal, estamos com um jogo muito top aí, que os gráficos são aquelas coisas, é um jogo bem top aí galera, muito show de bola mesmo, então bora tá dando um play aqui, e tem vários caras galera, é um jogo bem top que tem vários caras que a gente pode tá mudando de cor aí, colocando azul, branco, vermelho, é um jogo bem top galera, e tem alguns anúncios aí né, mesmo assim a gente desligando a internet para esses anúncios, então temos aqui uma MW, temos aqui uma Mercedes se não me engano, temos aqui um cara com som, temos um Golf aí, muito show de bola, um Camaro, uma Hilux, é um jogo bem top, um cara conversivo aqui, se não me engano uma Ferrari, uma Lamborghini, e é galera, um jogo bem top aqui, Então vou tá pegando esse aqui com som, que eu gamei bastante, e na hora que você tá pegando aí, vai aparecer que a opção é se você quer na neve, ou na cidade né, mas vamos pegar esse aqui da primeira mesmo, só pra tá mostrando o jogo aí, e galera, já deixa aqui de like, e se inscreva no canal se você é novo, beleza galera, o download vai tá na descrição pra vocês terem achando, E é um jogo bem top galera, um somzão ali ó, muito show de bola mesmo, muito insano, tem a opção aqui de a gente tá ligando o carro aqui, pra poder andar, é um jogo bem top aí, é mais pra tá, nós fazendo drift aí com o carro, Já deu umas puxadas aqui, muito insana, tem um bota dando um rolezinho aqui, tem que dar umas rampas ali, oita pega, tem que dar umas rampas aqui pra gente tá rampando, então bora tá dando uma rampinha aqui, Bem loucão aqui, os saltos mortal com os carros, ô louco, o gráfico não é aquelas coisas galera, mas dá pra tá se divertindo com esse jogo aqui, uns rodão aí, Bem top mesmo, muito show de bola, se não me engano esse cara aqui é uma BMW aí, muito loucona mesmo, roubaram aqui o capô aqui, mas vem assim mesmo aí com o jogo, Os velocímetro aqui, tem a opção de nitro aqui, então bora tá pegando o nitro, não sei por que que o nitro não tá funcionando aqui, agora funcionou, Bem show de bola mesmo, e galera, esse jogo aqui é mais pra gente tá fazendo drift aqui, como vocês perceberam, Que a gente mal pilota o cara, o cara já joga pro lado aqui, é um jogo muito insano galera, muito louco mesmo, Espero que vocês gostem aí desse jogo, Metendo uns drift louco aqui, E legal se tivesse mais, Mais cidade né, mais casinha aqui, Nesse gráfico, nessa cidadezinha aqui, Tivesse mais, e galera, tem várias opções de câmera, tem a opção aqui da câmera interna, O retrovisor não funciona, seria legal se o retrovisor funcionasse, Tem essa câmera aqui, Que é muito legal mesmo, Bem top mesmo, E tem essa câmera aqui né, que a gente tava jogando antes, Então, tá jogando aqui em primeira pessoa, É muito louco mesmo, fazendo os drift aqui, E tem um carrinho aqui, A gente tá jogando online galera, Então, bora tá pegando aquele carrinho lá, Fazer um racho com o carrinho aqui, Se vai querer ou não, O carrinho tá com som também, Um carro igual o nosso aqui, É um jogo bem top galera, Muito louco mesmo, Eu curti bastante esse jogo aqui, Noita pega, Acabemos aí no, Acidentando aí no, No coqueiro aqui, E tem várias opções aí galera, Dá pra gente desligar o cara e ligar, É muito show de bola mesmo, Tem o freio de mão aqui, A gente puxar numa curva, Ele dá um drift louco mesmo, Eu não sou muito a fazer drift não, Porque eu não, Tipo, não sei fazer muito, Como vocês podem ver, Eu vivo batendo o carro, Mas jogo bem top aí, Umas rampinhas aqui, Pra gente tá rampando aí, Se divertindo, É muito top esse jogo galera, Então galera, Esse aqui só foi mais, Pra mostrar o jogo pra vocês aí, Espero que vocês curtem, Bastante esse jogo aqui, E é isso aí galera, Tchau galera!